A edição comemorativa dos 30 anos do STJ tem como proposta apresentar coletânea de artigos com temas históricos, atuais e importantes na missão de realizar a justiça. Esta é a quinta edição da revista Doutrina. As publicações anteriores contavam com artigos de especialistas, magistrados e ministros em atividade na casa. Nessa publicação, o ministro diretor da revista, Mauro Campibel Marques, inovou e acrescentou à coletânea artigos doutrinários dos ministros aposentados do STJ. A intenção não foi outra senão trazer os artífices da corte, aqueles que construíram, iniciaram a construção da história deste grande tribunal nacional que é o Tribunal da Cidadania Brasileira. A primeira revista Doutrina foi lançada em 1999, em comemoração aos 10 anos do Tribunal da Cidadania. Desde então, elas são publicadas a cada 5 anos. Para o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, a edição tem uma importante contribuição para o ambiente jurídico. Eterniza a memória dos ministros nesses 30 anos do STJ, comemoramos um sucesso que foi a criação, 30 anos de sucesso de criação do STJ e dão uma contribuição à comunidade jurídica. Participaram desta edição 26 ministros de hoje e 19 ministros de sempre. Os 45 estudos sobre temas jurídicos preencheram 1.072 páginas do exemplar. Eu penso que essa modesta contribuição que eu deixei aqui no livro, graças ao honroso convite, pode ser um momento de reflexão para todos quantos vêm a tomar conhecimento desse pequeno artigo. O ministro aposentado Costa Leite foi o primeiro diretor do gabinete da revista do STJ. Ele fez um agradecimento ao ministro Mauro Campibel Marques pela oportunidade que deu aos aposentados. Pelo lançamento do quinto livro de doutrina da revista do Superior Tribunal de Justiça, surgiu a ideia, feliz ideia, de termos também a revista com obras, com artigos doutrinários. Isso deu uma dimensão muito grande no plano institucional. O ministro aposentado Gilson Dipe abordou um tema atual e relevante, a dosimetria das sanções por improbidade administrativa. Um tema tormentoso e um tema do momento, que diz respeito não só ao direito administrativo, como ao direito eleitoral, que é a questão da improbidade administrativa e aplicação da lei de improbidade administrativa, que suscita tantas dúvidas e tantas controvérsias quanto, digamos, em especial a condenação e aplicação da pena, onde não se tem parâmetros como se tem no direito penal. Como a publicação é histórica, foram impressos 250 exemplares que serão distribuídos aos participantes e às bibliotecas jurídicas. A ideia é investir na revista em formato digital. A versão online já está disponível na Biblioteca Digital Jurídica, a BDJUR. Para conhecer o conteúdo, basta acessar o site www.bdjur.stj.jus.br. Essa doutrina agora fica disponibilizada para consulta pela Rede Mundial de Computadores, o que sem dúvida contribui para difundir cultura, a melhor cultura jurídica, e também por isso estamos muito felizes.